Andrinho, chegando no Santa Cruz, Série D, você nunca disputou uma divisão tão inferior quanto a Série D. O que você espera da Série D e como vai ser essa competição? Eu nunca disputei a Série D, mas a gente sabe a importância que tem a Série D, a gente sabe o que precisa para subir para a Série C, tem que ter um grupo qualificado, um grupo determinado e sabendo disputar a Série D. Então a gente espera fazer um belo campeonato, que a gente possa colocar o Santa Cruz no lugar que devia estar. Agora você, ano passado, fez um gol em Thiago Cardoso, né? Isso você vê como um fator positivo, uma ajuda mais ou não? Não, fiz o gol contra meu companheiro agora, mas isso não vem a causar alguma coisa. Eu acho que no decorrer do campeonato vai ser um amigo que eu vou construir dentro do elenco e a gente espera ter bastante motivação aí para a minha carreira do campeonato. Você é de uma pessoa e o Pio Brigadinho também é? Não, eu não sou de uma pessoa, sou de São Paulo. Ah, você é de São Paulo? Está errada, eu não sei. Leroy, você passou pela Ponte Preta, que é um clube de tradição, mas acho que o Santa Cruz é o primeiro clube em massa que você vai defender. Qual a tua expectativa para encontrar essa torcida que está esperando aqui? Eu tive uma passagem pela Ponte Preta, é uma equipe que também tem uma torcida bastante grande, não do tamanho da grandeza do Santa Cruz. A gente sabe a grandeza da torcida do Santa Cruz, a gente veio vir para cá também por isso, que eu gosto de ter desafios, e isso vai ser mais um desafio na minha carreira. E a gente espera fazer o melhor e poder fazer o que eu sempre soube fazer, que é gols, boas jogadas e colocar o Santa Cruz no lugar bom. Mas é gol, você sabe que a pressão está grande aqui da torcida, por que é gol, você está achando que a prática tem que trabalhar mais? Mas é assim que é bom, a gente gosta de trabalhar assim, em cima de coisas boas, que quando tem pressão, é que sabe que o grupo é bom e que o jogador tem onde render. Agora você é meio atacante? Sou meio atacante, tanto faço as duas posições. E você acompanhou o trabalho do Gilberto aqui no Campeonato Pernambucano, o Gilberto está no Internacional, você viu falar dele alguma vez ou não? Vi, vi, acompanhei o jogador que teve que ir, até para ir para o Corinthians, não foi, né? Acompanhei sim, é um bom jogador, acompanhei o jogo contra o São Paulo também, o jogo com o Santa Cruz eliminado, muito bom jogador, e a gente espera fazer o mesmo sucesso que ele fez aqui. Isso vamos esperar em vocês, está sabendo, né? Tranquilo, a gente vai fazer o melhor para chegar ao mesmo lugar que ele chegou. Leandrinho por quê? Muitos minutos, fica na altura mesmo, porque era caçura? Foi sempre o Leandrinho. Eu tive a oportunidade de jogar com o Ricardinho também no começo, e a gente fazia a dupla de ataque do Palmeiras B, era Leandrinho e Ricardinho, então falavam que era a dupla do Inho. Pois é, funcionou? Funcionou, graças a Deus funcionou, a gente teve um acesso, na época acho que era na Série A3, e a gente funcionou. Qual foi o ano? 2002 ou 2003? 2002, 2003 foi a Série B. Aí você lembra de algum jogo que você matou ele, só para a gente de ataque? Ah, lembrança, sim, eu não lembro agora. Aí vocês conseguiram acesso para onde? É na divisão do Palmeiras, da 3 para a 2, que é uma divisão que no Palmeiras tem o time B, e isso, quem quando estava no profissional descia para jogar no time B. Agora a gente viu aqui, vocês têm praticamente a mesma altura, mas ele disse que tem 173 e 169, é isso mesmo? 1 em 70. 1 em 70. 1 centímetro faz diferença. 1 centímetro faz diferença. É? Então ele é 2 centímetros mais alto que você? Não, ele é 3, eu tenho 1 em 70 e ele tem 1 em 73, né? Eu tenho 1 em 70. 1 em 70, você tem 1 em 70. É, 1 em 70. Ricardo, quais são os caracteres do jogo do torcedor? Você está cristiano, você conhece, como é que tem esse jogo? Um jogador que é aguerrido, procuro sempre buscar o jogo, buscar a partir para cima e fazer o melhor para a equipe, dentro do que o treinador pedir para sempre fazer o melhor. Quanto foi o teu último jogo? O último jogo também foi mais ou menos na época que o Ricardinho comentou, foi em março, foi um jogo até contra o time dele, que foi contra o Magimirim. Você vinha treinando, vinha parado? Acho que você precisa de quanto tempo para... Não, sim, vinha treinando, depois que eu fiquei, que acabou o Campeonato Paulista, eu treinei no Palmeiras. Tive a oportunidade de ficar treinando lá com o preparador físico, que é um grande amigo, o Anselmo. Treinei lá e treinei também no Juventus, que era perto de casa dos dois clubes. Então, acredito que nesses 15 dias aí, se o professor quiser contar comigo, acredito que eu posso estar pronto.